Estamos aqui na Detalhes Acabamentos Especiais com o logista Marcelo. Marcelo, qual é a primeira promoção que você tem para hoje? A grande promoção deste final de ano são as cortinas motorizadas e as persianas motorizadas. Agora a gente abre a janela só com o botãozinho na maior tranquilidade? Isso mesmo, maior conforto e comodidade para o pessoal. Marcelo, explica para a gente, conta como é que é, vamos lá. Vou mostrar primeiro essa cortina de tecido, que é uma novidade também no mercado. E hoje em dia tem a parte de automação, que você pode controlá-la tudo no telefone. No caso, se você botar uma cortina de tecido ou uma persiana, você pode estar em Porto Alegre e controlar toda a automação da sua casa pelo telefone. Da onde você estiver, pode controlar a sua casa. Exatamente. E agora vamos para a segunda promoção da loja, né Marcelo? A segunda promoção é a... São papéis de parede para a sala? Para a sala, lavabos, para qualquer ambiente da casa. São todos laváveis, né? Então, fácil aplicação. Então, a gente já, no papel de parede, com esses descontos, a gente já está dando o papel colocado também. Ah, já sai daqui da loja, já vai direto lá, põe o papel e acabou. Exatamente. O cliente pode ficar bem tranquilo quanto à instalação. A terceira promoção é o painel 3D, esse aqui. Agora a gente vai saber o que é painel 3D. O painel 3D é um acabamento que está se usando muito agora no mercado, né? Para solucionar uma parede que tu tens em casa ou no escritório, e dando esse belíssimo acabamento. E como é que funciona? Tem esse, tem outras texturas? A gente tem esses outros modelos aqui, que são todos nesse mesmo modelo, né? E que são todos eles fáceis de colocação. A gente tem ele de PVC e ele é a base de papelão, né? Ele dá todo um acabamento e ainda tu pode jogar uma luz nele para dar o efeito 3D, realmente o efeito 3D. Esse painel 3D é uma grande solução para uma parede ficar bem bonita, né? Mas a loja tem mais promoções que eu estou sabendo. Qual é a quarta promoção? A quarta promoção são as pastilhas. Um revestimento para usar no banheiro, no lavabo ou até mesmo na cozinha. Então é para as áreas molhadas? Exatamente, para as áreas molhadas. Também vem aqui, compra e o pessoal já coloca lá? Já coloca lá, a gente já indica o colocador já específico para esse tipo de material. Agora acabou. São as quatro promoções do dia? Isso. É muita promoção, gente. Venha para cá, viu? A gente está esperando e o Marcelo também. E aí E aí E aí E aí E aí